Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Alegria é toda vez que eu gritar A gente vira tanta gosta Planta bananeira, joga futebol Brinca de pular, amarelinha no quintal Menino ou menina, tudo é tão legal O que vale a pena é ser feliz e afastar Pula, brinca, agita, come gosto e come gosta Alegria é toda vez que eu gritar A gente vira tanta gosta Tem cachorro quente, tem marinha mole Corta de murango, chocolate e rocambole Tudo é divertido, isso é uma parada Viva a garotada, nossa turma é da pesada Pula, brinca, agita, come gosto e come gosta Alegria é toda vez que eu gritar A gente vira tanta gosta Pula, brinca, agita, come gosto e come gosta A alegria é toda vez que eu gritar A gente vira tanta gosta Tem cachorro quente, tem marinha mole Corta de murango, chocolate e rocambole Tudo é divertido, isso é uma parada Viva a garotada, nossa turma é da pesada Pula, brinca, brinca, agita, come gosto e come gosta A alegria é toda vez que eu gritar A gente vira tanta gosta Pula, brinca, agita, come gosto e come gosta A alegria é toda vez que eu gritar A gente vira tanta gosta Pula, brinca, 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 com gosto e come gosta A alegria é toda vez que eu gritar A gente vira tanta gosta A gente vira tanta gosta A gente vira tanta gosta